Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. Olá pessoal, com grande alegria recebo vocês nesse novo horário do Líder S.A. aqui no nosso SBT. E para comemorar esse momento, eu não poderia contar com uma presença mais ilustre. Ela que esteve comigo na estreia do nosso programa, pela terceira vez, concede-me uma entrevista exclusiva. Ícone do cenário corporativo nacional e internacional e uma protagonista quando a pauta é liderança socialmente responsável. Conselheira em 16 diferentes entidades, como Unicef e ONU. Reconhecida com a classificação em primeiro lugar nos quatro últimos anos como líder de negócios com melhor reputação no Brasil, segundo a consultoria espanhola Merco. E também como a única executiva brasileira na lista global do World Retail Congress. Só poderia ser Luísa Helena Trajano, a presidente do Conselho do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil. Luísa, que honra ter você novamente conosco. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao Líder S.A. e ao SBT. Oi, Ricardo e todos que estão nos assistindo. O prazer é todo meu. Parabéns pelo seu trabalho, pelo olhar do amanhã. Que coisa boa a gente poder, nesse momento tão difícil, ter um olhar do amanhã. Muito obrigada pelo convite. Bom, Luísa, para nós começarmos esse papo justamente nesse contexto, você que protagoniza tantas frentes importantes no meio corporativo do nosso país, eu gostaria que você trouxesse a agenda de transformação no Brasil que você tem colocado em várias frentes, em vários eventos, nos conselhos que você participa. Conta para a gente o que tem de novo desde a nossa última conversa, aproximadamente um ano atrás. Bom, Ricardo, eu acho que eu estou sempre me envolvendo e criando e fazendo, mas nunca sozinha. Então, em primeiro lugar, eu agradeço muito a sociedade civil, as minhas colegas mulheres do Brasil, os meus companheiros aqui do Magalu, para que a gente possa estar sempre fazendo e tudo com muito propósito, com muita vontade. Bom, como eu falei naquela época, a gente tem um grupo Mulheres do Brasil, que hoje já está com mais de 90 mil pessoas. Olha o crescimento que nós tivemos. É um grupo totalmente super partidário, mas a gente é um movimento político. Por que é um movimento político? Porque a gente quer ajudar o Brasil, e só políticas públicas é que muda. Mas, para isso, a gente só tem um partido, o Brasil. Nós trabalhamos, Ricardo, em 21 causas. Saúde, educação, causas para a mulher, violência, igualdade racial, cultura, tudo o que você pensar. Só que a gente não inventa a roda. A gente se associa a instituições, ONGs, governo, que já trabalha a causa. E aí, quando a gente já trabalhava saúde, já há muito tempo, eu acho que, se eu não me engano, no programa que eu tive com você, eu já falei que o SUS era o melhor sistema de saúde, isso antes de epidemia, de qualquer coisa. Era o melhor sistema de saúde que tinha. Eu aprendi há quatro anos e fiquei até com vergonha. E a gente só tem um inimigo, né, Ricardo? É o vírus. A única saída que tem, gente, é a vacina. Nós temos uma experiência de vacinação em massa que vocês não imaginam. Aí a gente falou, bom, nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós temos que trabalhar mesmo. E trabalhar, como é que nós partimos? Sem falar quem é culpado, sem diagnóstico, sem falar devia ter feito e não feito, isso não vai adiantar. Então, é daqui para frente e nós vamos fazer para trabalhar. Mas aí, mulheres do Brasil, eu sou também do conselho do IDV, que é o Instituto do Desenvolvimento do Varejo. Lá, ao contrário, minha gente, eu sou a única mulher. Então, assim, eu peguei e chamei o presidente, o qual eu também já fui presidente, falei, Marcelo, a gente não pode ficar parado, vem nos ajudar. E aí apareceu a Betânia, que convidou muito de gente, mulheres do Brasil inteira. E hoje, Ricardo, nós estamos com mais de 3 mil empresários, sociedade civil, instituição, foi maçonaria, rotre, todo mundo nos ajudando, os institutos, para que a gente possa vencer. Então, eu vou explicar um pouquinho, se você me der licença, unidos pela vacina. Por favor, fique à vontade. Nós temos dois pilares fortes. Um, que nós estamos junto com o Ministério da Saúde, ajudando a comprar e trazer vacina para o Brasil. Porque a única pessoa, Ricardo, que pode comprar, enquanto a gente tiver pandemia, a gente é o governo federal. Esqueça, minha gente, não pode, a não ser o governo federal. Porque não adianta, Ricardo, eu vacinar a minha equipe e deixar a família dela sem vacinar. A única alternativa é vacinar 70% da população. A gente tem um desafio de vacinar até setembro. Da outra ponta, Ricardo, nós temos 5.659 prefeituras. 69, só uma não quis responder. A gente fez um questionário, feito pelo nosso Comitê de Saúde, a locomotiva que fez com o Renato Meirelles. Em um mês e cinco dias, nós tivemos 99,99 de resposta. O que a gente perguntou, Ricardo? A gente perguntou o que realmente eles estavam precisando para quando a gente ter mais vacina. Porque eles estão acostumados a vacinar. Amam. Em cada um desses lugares tem uma pessoa que ama vacina. A gente tem muita gente da sociedade civil querendo doar. Então, a gente fez uma conexão entre os doadores e o que os municípios estão precisando. Que é desde frígidos com termômetros, computadores, é penda para poder dar. É local, talvez é tirar e levar para o polo esportivo para as pessoas não ficarem na chuva. É bebedouro. Enfim, eu peço a vocês que estão nos assistindo. Quem puder apoiar um desses municípios, ou com dinheiro, ou nos apoiando de onde você nasceu, no site tem todas as informações, www.unidospelovacinta.org.br. Então, é isso. E, susburando tudo isso, nós temos uma área de conexão, nós temos uma área de marketing. Olha, Ricardo, aparece três, quatro empresas de tecnologia, porque senão é tanta coisa, nós não estaríamos digitalizando tudo. Aparece três, quatro agências de propaganda que querem nos ajudar a fazer isso. Então, vocês não imaginam que tem gente ajudando. Então, é ser unidos pela vacina. E olha o legado, eu estou no conselho da Unicef, que nós vamos largar. Cada município não vai ser o mesmo mais de equipamentos, de tudo, para vacinação, né, gente? A vacinação no Brasil já curou sarampo, já curou paralisia infantil, tanta coisa. Então, é isso, mais ou menos. Você comentou a respeito de um prazo, né? Existe a ideia de até setembro conseguir atingir uma meta de vacinação. Compartilha conosco como vocês definiram isso e como foi feito esse planejamento. A gente definiu e estamos lutando para acontecer. Aí todo mundo me pergunta, Ricardo, e se não acontecer? Eu falo, bom, pelo menos a gente adiantou muito, fez muita coisa e cuidamos da ponta, que era a que tinha. Mas eu digo para vocês que estão nos assistindo, não dá para ficar de braço cruzado numa dessa. É pessoas morrendo e pessoas desempregadas, é empresa fechando. E cada dia a tristeza que a gente vê. Morrem as pessoas que a gente ama como ídolos, como artista, morrem pessoas perto da gente, morrem pessoas, muitos já perderam a família. E olha, você cuida de um pai e da mãe o tempo inteiro e depois não dá para você ficar perto deles na última hora. Então, minha gente, uma coisa eu vou dizer para vocês. Eu, o Grupo Mulheres do Brasil e mais 2 mil, 3 mil voluntários, empresários de instituição que estão trabalhando, vão poder dizer aos nossos filhos e aos nossos netos. Nós não nos omitimos numa das pandemias mais sérias que o mundo já viveu. Eu vou chegar para vocês e falar, vai dar para assinar só 40, 50%, mas nós já fizemos e vamos continuar lutando até os 70% dar. Mas a gente ainda está com esperança. Nós estamos trabalhando com os laboratórios, trabalhando a partir de julho que tenha muito mais vacina do que tem. Quem tomou a primeira dose, por favor, tome a segunda. Eu estou pedindo para os jovens ver os seus pais, seus idosos, seus avós, seu vizinho, para nos ajudar a levar a tomar a segunda dose. Vai ter segunda dose para todo mundo. É uma questão de dias chegando, porque teve muitos lugares que resolveu aumentar a primeira dose para mais gente, que eu acho que até estava certo, mas tem que ter a segunda dose. E para todo mundo, gente, vacina não faz mal. Não faz. Se você tem uma religião, eu respeito. Mas não faz. Eu tomei, eu não tive nada. Todo mundo que está perto de mim, o que acontece? Quem está tomando, a doença vai embora, não. Mas você fica com uma gripe, você não precisa internar. Internar, gente, essa doença pega a gente de repente. Por que não tomar? Por que não tomar? Sem dúvida. Nós estamos passando por um outro problema muito sério, que os grupos, como a Alina colocou, que por vezes são maiorias, como os negros, as mulheres, mas são minorizados, estão sofrendo inclusive com a fome. Quer dizer, o Brasil precisa dar a volta, tomar efetivamente a vacina, para que a gente possa voltar a crescer. O Magazine, da última vez que nós conversamos, tive a oportunidade de estar aí a primeira vez com você, na inauguração da loja Mil, hoje já está na Mil e Trezentos, mas nem todas as empresas estão nesse cenário, né, Luiz? É fundamental que a gente consiga recuperar a economia, né? Nós vivemos de duas coisas, da renda e do crédito, a economia. E a renda nossa só vem através do trabalho. Então, nós temos que lutar para realmente ter trabalho. E a saúde, né, gente? Que CPF não muda mais. Não muda. Você pode mudar uma inscrição de uma loja ou de um negócio, mas o seu CPF, não. A saúde é muito importante, como o emprego é importante. O Magazine Luiza Ricardo, eu entrei também no Não Demita na época, o pessoal falava, Luiz, você está ficando doida, você vai ter que demitir. A gente trabalhou, a equipe aqui, trabalhou tão bem que o mérito é deles, eu estou só no conselho agora, apesar que eu estou aqui, eu dou palpite, mas o mérito todinho é deles. Nós não só não demitimos, Ricardo, como a gente admitiu 4.500 pessoas no ano passado, registrado em carteira. De tão bem que a gente trabalhou, parceiro Magalu, tem que inovar, minha gente, tem que pensar diferente, tem que sair dessa depressão. Quando a depressão é grande, tem que ir médico, mas quando ela é uma tristeza, um desânimo, vamos ajudar alguém, vamos fazer alguma coisa, vamos tomar uma medida na vida, por menor que ela seja, que você muda de onda. Você entra numa outra onda, que vai dar para você navegar muito melhor. Pode ter certeza disso. Eu queria, dentro disso, Luísa, que você trouxesse algumas experiências que vocês implementaram no Magazine, o Frederico, que é um executivo espetacular, como você disse para mim, por acaso, também é seu filho, você teria a honra de tê-lo contratado, caso não fosse, mas, e você presidido o conselho, o que você poderia dizer para a pessoa que tem um pequeno negócio, quais são as oportunidades que, eventualmente, a pessoa pode implementar no seu dia a dia para transpor de uma forma um pouco mais leve esse momento tão complicado que nós estamos vivenciando? Primeira coisa é partilhenta. Quando você vende, tudo é bom. Ah, Luísa, mas fechou. Esses dias eu tive com uma menina que fez um empréstimo, um dona de mim, que é o Movimento da Mulheres do Brasil, de 3 mil reais. Ela tinha uma casa de chá, que ela morou em Londres, acho que em Belo Horizonte. Quando fechou, sabe o que ela foi fazer? Ela foi desenvolver chás, o embalagem, para sono, para isso, para aquilo. Então, assim, é pensar fora da caixa, é pensar diferente. Não tenha medo de errar. Errou, direciona o erro rápido. Acertou, multiplica os acertos, até com as pessoas que você gosta. Se não deu certo, ah, Luísa, e aí? Não deu certo, faz de novo. Vamos fazer outra coisa, mas não com os mesmos erros, que eu não acho ruim de jeito nenhum errar a primeira vez. Me sinto muito burra quando eu erro três vezes a mesma coisa. Eu brigo, Ricardo, que tem que dar espaço para novos erros, e não repetindo os erros antigos sempre. Sua cabeça tem que ter espaço para novos erros. Mas crie, acredite no Brasil. E outra coisa, vou falar uma coisa, você pode anotar, daqui a um ano a gente vai conversar. A hora que a pandemia passar, nós vamos ter tanto movimento, tanta gente, o mercado vai estourar. Os Estados Unidos, que já está vacinado quase todo mundo, e já estão, vocês acreditam que tem algum tipo de emprego mais simples, que as pessoas estão sendo pagas para se inscrever? Olha que eu nunca pensei. Então, vamos lutar com essa vacina, vamos fazer essa vacina chegar rápido, vamos trabalhar pela vacina, porque eu estou dando a minha palavra, como eu dei no não demita. Eu costumo acertar que o mercado vai ser muito bom. Estou trabalhando muito, que eu não tenho nada com isso, o mercado de turismo, porque ele gera emprego, Ricardo, para a pessoa que não tem nível escolar, que vai fazer uma limpeza, um trabalho, que um garçom, que vai, enfim, vender o artesanato, que vai receber o turista, como para o dono do avião, o dono dos hotéis, e nós precisamos gerar emprego, nós precisamos de saúde. Então, vamos usar... Gente, é certo, preciso usar máscara. Eu só não estou agora, porque eu estou na empresa, fechada na minha sala, não tem ninguém. Porque se eu saio aqui, pode, eu sou obrigada a usar máscara aqui dentro. Por favor, nos ajude a usar máscara, lavar as mãos e não ficar muito aglomerado em lugar fechado. Luísa, você comentou no início do nosso papo a respeito do Grupo Mulheres do Brasil, cada vez que nós conversamos, ele se torna maior, mais abrangente, e até mais internacionalizado. Conta para a gente o que tem acontecido de novidades no movimento, as pessoas que estão participando contigo, porque você, como a líder, protagonista, um exemplo para todos nós, é uma mensagem importante passar para as mulheres protagonistas também, que estão nos assistindo. Obrigada, Ricardo. Eu ia pedir as oportunidades. O Grupo Mulheres do Brasil tem oito anos e meio, ele trabalha 21 causas, causas para as mulheres, não para as mulheres, educação, cultura, ciências, tecnologia, tudo o que vocês pensarem. O que acontece? A gente é totalmente subapartidário, mas a gente é um grupo político. A gente trabalha pelo Brasil. E a gente tem políticas públicas, a gente tem uma área só de políticas públicas. Porque o que muda, Ricardo, é políticas públicas, você vai melhorando. Gente, é tanta mulher trabalhando em tantas as causas. Agora, elas estão segurando uma barra reunida pela vacina. Você imagina o que é estar em 5.600 municípios, o que é estar ajudando, o que é estar respondendo, o que está conscientizando, junto com muitos empresários. E nós queremos atingir 100 mil mulheres até o fim do mês. Então, eu estou convocando vocês. A gente tem mulheres que estão nos assistindo de todos os tipos, de todas as classes sociais, de todas, dona de casa, empresária, presidente. Nós temos dois grupos, Ricardo, só de líderes de comunidades que fazem parte do nosso conselho, que são mulheres que a gente manda buscar, que nós ajudamos muito agora na pandemia e que elas nos ensinam totalmente. Então, nossa, entrar no grupo da Luísa, dessas mulheres, não, gente, só precisa de uma coisa, amar o Brasil, parar de reclamar, parar de pôr desculpa e assumir o Brasil como o seu. Entra no nosso grupo, www.grupomulheresdobrasil.org.br. Conexão digital entre nós, tem palestra, tem empreendedorismo, tem Elas Vende Pra Elas, é maravilhoso, gente. Nós estamos em todas as capitais, estamos em várias cidades do Brasil, estamos em todos os continentes que são mulheres brasileiras que moram fora daqui, que montaram o grupo com mulheres brasileiras para poder ajudar o Brasil. Basta você querer, parar de reclamar, botar desculpa nos outros e assumir o Brasil, que você seja muito bem-vindo aqui. Olha só, que legal a todas vocês que estão nos assistindo aqui no nosso SBT, esse convite feito por Luísa Helena Trajano para você participar desse grupo tão importante e que, em um curto espaço de tempo, tomou uma proporção internacional presente mundialmente. Luísa, infelizmente, você sabe que toda vez que eu encontro com você, eu uso a mesma frase que eu gostaria de conversar durante horas, mas a gente tem uma limitação de tempo em relação à TV e eu sempre faço a todos os meus convidados e convidados uma última pergunta, já fiz a você aproximadamente um ano atrás e quero fazer novamente para Luísa Helena Trajano, a presidente do Conselho do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil. Qual o Brasil que dá certo, Luísa? Ah, é o Brasil dos brasileiros, nós somos ótimos, a gente precisa valorizar, eu estou indo nessas cidades e eu estou impressionada com tanto trabalhando. Unidos da vacina, vocês não imaginam tanta gente, o Brasil está pronto para essa era startup, nós precisamos valorizar o Brasil e assumir o Brasil como nosso, ser protagonista desse Brasil, ele não é de ninguém, ele é de todos nós, políticos, não políticos, políticos partidários, vamos parar de falar mal e vamos juntos construir, só juntos nós vamos vencer esse momento tão difícil. Então eu convoco todos a cuidar agora da vacina e depois restaurar esse país que é maravilhoso, que nós temos um clima lindo, uma diversidade econômica, um povo jovem, um povo maravilhoso. Então vamos juntos fazer o Brasil que a gente quer hoje, não o Brasil de amanhã. Luísa, eu quero te agradecer imensamente, você que já está se tornando quase uma madrinha para mim em toda a minha estreia, agora indo para um novo horário na grade do SBT, novamente com a sua presença, é um orgulho, um privilégio, uma honra para mim e uma alegria para o líder SA e para o SBT contar sempre com a sua presença. Muito obrigado, Luísa. Obrigada, SBT. Obrigada, Ricardo. E muito sucesso nesse novo horário seu. Eu dou sorte, viu, Ricardo? Sou convencida. Eu sei, eu sei. Muito brincadeira, gente. Brincadeira. Mas um bom final de semana e tudo de bom para vocês. Líder SA. O olhar do amanhã. Oferecimento. Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil.